Alunos da Fundação Joana de Ângeles em Tubarão tiveram uma tarde diferente nessa quinta-feira. Os pequenos receberam presentes do Papai Noel. Crianças entre 0 e 3 anos de idade participaram da iniciativa Natal do Direito, promovida pelo curso de Direito da Unisul. Essa é uma forma de fomentar o lado solidário dos acadêmicos, que arrecadaram os brinquedos entregues às crianças. Nós fomentamos isso de várias formas, tanto no atendimento a público, que nós temos o atendimento de advocacia, e tendo em vista até para os alunos que ainda não estão nessa parte, prestando esse auxílio jurídico, nós fazemos essa ação para que eles percebam que não é tão longe assim essa carência. Ela está aqui do nosso lado e não é preciso muita coisa para ajudar. E o Papai Noel participou também, né? Sim, com certeza. Já há alguns anos fazendo esse trabalho e agora junto com a Unisul. A ação teve parceria com a Polícia Civil de Tubarão, que ajudou na entrega dos brinquedos. Com muito prazer que a gente está aqui distribuindo esses brinquedos aqui, nessa escola, e para mostrar esse outro lado da Polícia Civil. A nossa principal função aqui é mostrar que a Polícia Civil aqui em Tubarão também tem essa noção, também tem essa função de estar auxiliando, de estar ajudando todas as comunidades. A felicidade é estampada no rosto dos pequenos. De acordo com essa profissional da Fundação Joana de Ângeles, essas ações são de extrema importância para a continuidade do trabalho, que aqui é feito pelo voluntariado. O seu voluntariado é muito bem-vindo. E também, assim, todas as pessoas que querem vir conhecer, saber o que está sendo feito para poder ajudar, também a gente agradece. Obrigada. Obrigada.